White Wolf Session Negro Vando KC Fênix E assim ó É papo reto, tá ligado? Minha história Sou a porra da Fênix, renascida às cinzas Lembro de alguns anos atrás, era só a brisa Errada mesmo, eu não vou mentir Realidade era brisa sem fim Nem prestei atenção no que me propus a perder Que vida, mas pera aí Voltando alguns anos atrás Estava na sul, cheio de pó pra vender Não precisava fazer isso, não Mas o vício embaçou a visão Eu me sabotei várias vezes Você ouviu o que o Sabotage falava? Vivia a vida de rap, está sem estar Fazendo rap, saca Hoje eu tô bem, tô zen Focado numa lenda, mais de cem Contando o giro do cash Tinha em caseira fazendo splash Termina no shopping, gastando e na cama Só os flash Só os flash Vai, vai Sou a porra da Fênix, renascida às cinzas 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 É família, comigo também não foi diferente Nunca será 3.2 Ainda vivo, moro? Negociando com a morte pra me dar mais uma chance Dessa vez eu cheguei longe, tô sem força pra voltar Cadê minha família, meus amigos, eu tô sozinho Só depende de mim mesmo pra sair desse lugar Eu já me decidi, vou atravessar esse deserto E ninguém vai me pedir Pra eu te avisar o Golias que o gigante despertou E toda a dor que corroía, só me dou força pra seguir Vocês devem adorrer quem quer a nada por aqui Seu terror eu não morri, eu não fui preso, tô na rua Olha aí, lava a boca pra falar de mim Minha família anda bem na geladeira, tem vacanãs, é corvir Só pode me atingir, só sou filho de Deus vivo Se o meu pai é o leão, então eu sou o leãozinho A droga já não faz minha cabeça, faz um tempo já não vivo Mas te pisa pra um sonho construir Eu morri, mas renascido, pode rir Eu sou a prova, vivo o milagre de Deus Vocês podem até tentar me ferir Eu só sou pesadeira, sou mais só o do meu eu Não sou ninguém, vocês falam o que vocês têm Se espruntar o mal pra depois escolher o bem Na tempestade quanto vem, mora o esconde Sou a porra da Félix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Félix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Félix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Félix, eu nasci das cinzas Eu sou a porra da Fênix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Fênix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Fênix, eu nasci das cinzas Sou a porra da Fênix, eu nasci das cinzas É isso aí família, White Wolf Session KC, negro vando, Penix Renasça das cinzas, beleza? Passou, é passado, não mais Foco no que vem adiante Viva, estamos vivos